Abertura Montemde Abertura E não dava no impedimento não Na hora do lançamento Não tinha impedimento não O Hackley Ele encabula e marca O gol dele Primeiro gol do time do Museu No coração do Ibebom E como valeu para motivar esse jogador Westley que o Dorival Júnior está acreditando O jogador Kleber ajetou com o peito, pé direito que nem o forte do Westley Pé direito na bola, canto direito do goleiro Alfonso que nada pode fazer Ele, o Westley marcou, o placar mudou no Castelão, agora será, tem um General Cabanheiro não tem nada O Otávio, o Tô Chico pela ponta direita, a bola vai sobrar dominada ali pela ponta direita Agora o jogador Yuri Castilho, chega para lá nele, mas vai o Westley, joga bem o Westley Levantou para a boca do gol Mas eu acho que houve falta do Kleber, vamos aguardar Gol do Bozão, gol do Bozão A torcida está delirando, a torcida está vibrando A torcida está vibrando, tem microfone aberto É bom, que felicidade É bom, o meu time é a vida da cidade Viu Maria? Kleber esticou o pézão dele, dando a impressão de que poderiam marcar foto, mas não houve nada Marquezine! Não houve nada, na Sul-Americana nessa fase não tem VAR Valeu, valeu a jogada, cruzamento do Westley aqui pelo lado direito Ele esticou a perna direita, a bola bateu no pé esquerdo, entrou Sem querer, mas sem querer também vale Gol do Kleber, ele, Kleber marcou O placar mudou no Castelão, Copa Sul-Americana agora Será, tem dois? General Cabanheiro não tem nada, Farias A bola para Yuri Castilho, recolheu na ponta direita, vai entrar na grande área Para lá, para cá, arrumou, ajeitou, cruzou para a boca do gol Kleber, um de cabeça, me tem É bom, que felicidade É bom, o meu time é a vida da cidade E o Yuri desceu pela ponta direita, alcançou a lata na grande área Levantou para a boca do gol, Kleber, de cabeça, de cabeça Me tem Tome bola, Cavalheiro É o terceiro, é o terceiro E cabe mais, Marquezine, é de Ruma De Ruma, jogada pela direita de Yuri Castilho De atacante para atacante Yuri Castilho cruzou na cabeça do Kleber Na sua principal característica, Kleber Característica, Kleber marcou, um placar, mudou no Castelão agora Será? Tem três General Cabanheiro só tem, ou melhor, não tem nada Luta, amigo, do Brasil Levantamento da bola para a boca do gol De novo, a bola vem entrando Medonha É bom E felicidade É bom O meu dinheiro e a tua cidade Eu tenho Mendoza 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 O goleiro caiu, mas não tem nada a ver O Mendoza pulou por cima dele e mandou a bola para o fundo da cidadela O goleiro Alufonso fica caído para tentar adonar o gol Vai, valeu, 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 Marquezine E como valeu Cruzamento na cobrança de escanteio Resvalou o ataque do Serac, sobrou para ele Mendonça aqui pelo lado esquerdo Na área da equipe do General Cabaleiro O gol assume ser de pé esquerdo Fuzilando o goleiro Alfonso do General Cabaleiro Ele, Mendonça, marcou e o placar mudou no Castelão Sul-Americana Agora, Serac tem quatro General Cabaleiro não tem nada Para a boca do gol padrão, Serio desceu Sobe de cabeça o Esclay Meteu Aliás, Mendonça Mendoza 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 de cabeça subiu mais alto do que a zaga Subiu mais alto do que o Duarte, não do que o Lescano E de cabeça mandou para o fundo da Cidadela e Tom, 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 Tom Aliás, Mendoza Marcou um placar mudou no Castelão agora Ceará tem cinco General Cabaleiro não tem nada Érico dominando bem, empurrou no comando, atacou para Zé Roberto, Zé Roberto para Eric Que ver a meia, Pé Canhoto na bola, no cantinho do rasteiro Onde a barata se esconde, Tom, 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 Tom Uma bola, General Cabaleiro Valeu, Marquezine Valeu, na verdade o Zé Roberto Entrou um passe para o jogador que entra ali do Ceará Rebateu a defesa do General Cabaleiro De pé esquerdo No cantinho do goleiro Alfonso Que foi na bola Mas não deu para ele Zé Roberto marcou O placar mudou no Castelão agora Ceará tem seis General Cabaleiro não tem nada O placar mudou no Castelão agora